Música Você sabia que pessoas mentalmente fortes raramente sentem pena de si mesmas? Essas pessoas já aprenderam a assumir a responsabilidade pelas suas ações e pelos seus resultados. As pessoas que são mentalmente fortes têm uma compreensão de que muitas vezes a vida pode não ser tão justa, mas elas são capazes de se sair bem de uma situação difícil. Além disso, a gratidão pelas lições aprendidas é muito comum entre essas pessoas. Quando uma ocasião acaba mal para elas, pessoas fortes simplesmente levantam e seguem em frente. E você, se considera mentalmente forte? Se precisar de mais autoconhecimento, um profissional coach pode te ajudar bastante. Até a próxima!